Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra da salvação. O apóstolo Paulo diz que toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus. É útil para instruir, para orientar. Por isso nós aqui estamos mais uma vez desejosos de permitir que a palavra de Deus nos oriente, nos guie, nos ajude a compreender qual é o projeto de Deus. Afinal de contas, para nós que cremos não se trata de qualquer palavra, mas é palavra de salvação. Isto é, se nos deixamos ser guiados por ela, seremos salvos. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te convido a também fazer a abertura do seu coração, acolher a palavra de Deus, deixar que ela seja a luz da sua vida, que ela seja o guia da sua vida, que ela te conduza e te ajude a experimentar a salvação que vem de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com os seus apóstolos e disse-lhes, Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que já não a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando uma taça, deu graças e disse, Toma isto e reparti entre vós, pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo, Essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Eis, porém, que a mão do que me trai está comigo sobre a mesa. Começaram, então, a indagar entre si qual deles faria tal coisa. Houve também uma discussão entre eles. Qual seria o maior? Jesus lhes diz, Os reis das nações as dominam, e os que a tiranizam são chamados benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Pois qual é o maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Disse ele, Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou, Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por três vezes tenhas negado conhecer-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, Nós estamos diante desse trecho do Evangelho de São Lucas, que é o início da narração da sua paixão. Hoje, nós iniciamos a Semana Santa, com o Domingo de Ramos. Ouvimos este pequeno trecho de um longo trecho que é narrado na liturgia de hoje. Toda a sua paixão, que continua esse pedaço que nós lemos do Evangelho. Mas já nos ajuda a compreender todo o processo que Jesus sofre no tribunal, com a sua condenação e a sua morte de cruz. A própria liturgia do Domingo de Ramos mostra, por um lado, este contraste. Por um lado, a alegria de acolher o Messias que entra em Jerusalém, que é acolhido com Ramos, Saudações, Hosana, o Filho de Davi. Por outro lado, em seguida, os gritos que pedem para que Ele seja crucificado. E para nos ajudar a entrar dentro deste ambiente de Jesus que sobe ao Calvário, nós escutamos este pequeno trecho que mostra Jesus sentando com os seus apóstolos e tomando a última ceia. E nesta última ceia que Jesus faz com os seus apóstolos, Ele atualiza tudo aquilo que era costume judaico no seu próprio ser. Por isso, vamos refletir este Evangelho. Quando chegou a hora, Ele pôs-se à mesa com os seus apóstolos. A hora de Jesus, como nós sabemos, é a hora da sua entrega generosa na cruz. Ele sabia que a sua hora estava chegando. Mas desejou, como diz o Evangelho, ardentemente tomar esta ceia com os seus apóstolos. Portanto, não foi uma ceia qualquer. Foi a última ceia realizada com os seus apóstolos. E aquela deverá ser a memória por toda a vida dos apóstolos e por toda a vida da igreja. É a mesma ceia que nós celebramos hoje quando rezamos a Eucaristia. Nela, Jesus realiza e atualiza tudo aquilo que era o costume judaico. Por isso diz o seguinte, Tomando uma taça, deu graças e disse, Toma isto e repartia entre vós, pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Isto é, está próximo o momento dele entrar na sua paixão e se realizar tudo aquilo que ele veio para revelar. Tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em minha memória. A primeira parte já era costume dos judeus, tomar o pão, dar graças a Deus, repartir entre si. Mas a novidade está na atualização, porque Jesus diz que agora este pão é o seu próprio corpo dado como alimento aos seus discípulos, aos que nele creem, e pede que isso seja feito em sua memória. E do mesmo modo, depois de comer, fez o mesmo com a taça de vinho, dizendo, esta taça é a nova aliança do meu sangue que é derramado por vós. Repito, era um costume entre os judeus de na ceia passar a taça com o vinho. Mas Jesus atualiza isso, porque ele diz que este vinho agora será o seu próprio sangue. Portanto, o pão será o seu corpo e o vinho será o seu próprio sangue. Falando da sua entrega, do seu próprio sacrifício, como entrega generosa para nos salvar. Por isso, toda a Eucaristia que nós celebramos é exatamente a memória desta ceia derradeira que Jesus fez com os seus discípulos. Depois, logo em seguida, a gente vê o anúncio de um dos apóstolos que iria trair Jesus. É interessante porque a mesa tem este elemento de inclusão. Jesus sabia que um deles iria traí-lo, mas mesmo assim permite que ele permaneça na mesa. Eis, porém, que a mão do que me trai está comigo sobre a mesa. O filho do homem vai segundo o que foi determinado, mas aí, ai daquele por quem ele for entregue. Começaram, então, a indagar entre si qual deles faria tal coisa. Como nós sabemos, se trata de Judas, que um pouco mais à frente vai entregá-lo nas mãos daqueles que o procuram para matar. E diante disso surge uma discussão sobre quem é o maior. E Jesus lhes dá uma importante lição. Os discípulos devem ser diferentes deste mundo. Os chefes das nações buscam esse tipo de grandeza. Mas entre os discípulos de Jesus não deve ser assim. Ao contrário, quem quiser ser grande, torne-se o mais jovem, o mais pequeno. É este o ensinamento de Jesus. Quem quiser ser grande, torne aquele que serve. E Jesus coloca a sua própria pessoa como exemplo, como modelo daquele que veio para servir e não para ser servido. Eu vim e estou no meio de vós como aquele que serve. Por isso, entrando na Semana Santa, peçamos também esta graça de não termos dentro de nós este desejo de querer ser o maior, de querer ser o melhor. Mas que sejamos como Jesus, servidores, que estejam entre as pessoas, mas como aqueles que servem. E depois também tem o anúncio da negação de Pedro, Simão, Simão. Eis que Satanás pediu insistentemente para vos peinerar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. E diante disso, Pedro se mostra como alguém que vai até o fim. Eu permanecerei contigo até o fim, mesmo na prisão e na morte. Mas Jesus conhece também o coração de Pedro e, por isso, lhe diz, Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por três vezes tenhas negado de conhecer-me. Portanto, meu irmão e minha irmã, a traição de Judas, a negação de Pedro estão dentro do anúncio da sua paixão. Entremos com Jesus em Jerusalém e vamos, com Ele, subir ao Calvário para celebrar o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Meu irmão e minha irmã, hoje nós somos convidados a ouvir a narrativa da paixão de Jesus. Hoje é o dia em que Ele entra em Jerusalém. Ele deverá sofrer a sua condenação e morte de cruz e ressuscitar no terceiro dia. Tendo escutado este evangelho, entremos com Jesus, não somente como espectadores, mas como aqueles que vão também vivenciar com Jesus todos os momentos de sua dor, de seu sofrimento e de sua morte. Olhemos para o Pai Eterno e peçamos a Ele a força necessária para fazer este caminho com Jesus. Pai Eterno, nosso Pai de amor, te pedimos a luz do teu Espírito para que sejamos fortalecidos e tenhamos a coragem de subir com teu Filho Jesus ao Calvário. Que não sejamos meros espectadores, mas que saibamos vivenciar todos os momentos de sofrimento e de dor de nosso Senhor Jesus Cristo para participarmos também da sua ressurreição. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto